Olá, meus amores, boa tarde. Sejam bem-vindos à Garagem da Arte, lugar onde se aprende assim, no silêncio, tá? Aqui ninguém conversa, são todas monges do Tibete, tudo concentrada. Vou mostrar para vocês agora o trabalho das minhas monjas, né? Que estavam até agora na maior tagarelice, parecendo as papagaia, agora se calaram, mas vamos lá. A Duz tá aqui pintando a vaquinha, hoje nós terminamos ela, se Deus quiser, né, Duz? Hoje ela sai com esse trabalho pronto. A Jô já começou outro trabalho aqui, ó. São uvas, uma garrafa de vinho, margaridas, ela tá fazendo o chãozinho. Vou dar uma dica para vocês do chãozinho. Ô, Dulce, ó. Jô, esse aqui você puxa um pouquinho aqui, tá? Mais? Para ficar rente com o fundo. Não aqui, só aqui, ó. Tá bom? Ela usou clareador, cinza lunar e verde oliva para o fundo, em volta, e ela tá usando... Só aqui em cima, né? É. O cinza lunar e o sépio para fazer aqui embaixo o chãozinho. Ó. Ela tá pintando um pano. Isso é toalha de chá? É... É... Não. Para fogão de seis? Para fogão de seis. Seis bocas, é. Por isso que é comprido. Ele tem setenta centímetros de largura. E depois vem as barras também, né? É. Ó. Isso aí. Nossa. Tô gostando de ver. A... A Magá tá pintando o outro lado do caminho de mesa. Isso, isso. Ela já terminou um lado, agora ela tá pintando o outro. Faltou uma aluna hoje que falou que vinha e não veio. viu? Ó. A Jaque tá terminando aquela mini. Tá, gente? A mini que a gente fez. É... Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Nós fizemos ela com esse medalhão porque a Jaque imprimiu no sulfite A4 e era para imprimir no A3. Então, como ela ficou pequena, para dar um pouco mais de volume no desenho, nós fizemos esse... Esse arco aqui em volta que, por sinal, ficou muito lindo. E agora ela tá fazendo... A barrinha, tá, gente? Para não passar a costura, ó. Ela tá caprichando ali. Esse estêncil é da Opa. Opa. A referência dele é o... Deixa eu ver aqui. Pode continuar aí, Jaque. É o negativo, renda 2, 26,67. Ele imita um gripe. É lá da loja Festipel, tá, gente? Esse aí. Esse tem esse isopa da loja Festipel. Quem quiser comprar online, tem a loja virtual, certo? Camila tá pintando um projeto da Erika Silva. Ô, Camila, faltou a sombra daqui, ó, do olho. Depois você faz, tá? Quando você terminar aquela pedacinho ali que você tá fazendo, aí você... A Camila tá pintando esse projeto aqui, gente, ó. Da Erika Silva, muito lindinho, fofíssimo. A Dona Maria, essa sombra tá errada. Dazinha. Jéssica. Jéssica. Pra cá, Jéssica. Pra cá, Jéssica. Ó, é igual aquela lá que você fez. A Jéssica tá pintando um projeto da Pate Buoso. E a Rosa, você tá pintando da... Como é o nome dela? Tati Valentina. É. Tá quase terminando. Agora a gente vai fazer o extenso da Colmeia, tá? É da Opa também? É. Opa, mostra ele, Rosa. É da Opa. Propaganda. Fechipel. Isso. Como que é, Rosa? Diga, diga. Peguei lá na Festipel. Vai pegar meu lugar, hein? Tô vendo. Vou perder meu posto. Meu posto de parceria. Ó, gente. Ô, Rosa, só que esse aqui... Depois que você passar o extenso, a gente vem com um fundo bem leve passando por cima, ó. Tá. Tá vendo? Tá vendo? Você vai usar qual cor pra o extenso? Isso. Pode ser o ocre ouro. Esse aqui, ó. Ah, eu acho que esse é mais bonito. Uhum. Imagina. Ó, o criouro. Esse é o Colmeia. Qual que é a referência dele, Rosa? É. Esse não tem, ó. Aqui atrás. 1477. Esse aqui, ó. Tem dois tamanhos, gente, ó. Ó, o criouro. No site tem, viu? Meu site da Festipel. www.festipel.com.br A luz tá aqui, ó. Gracinha. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resto pra vocês. Agora nós vamos merendar. Tá na hora da merenda. Três e... Ó, menina. Já é três e vinte, hein? Aí eu volto e já mostro o concluído da Jaqueline. Tá bom? E aí, meninas? Hoje a... Ô, Rosa, faz. Você não vai fazer do outro lado? Aqui, ó. Puxa um pouquinho aqui e faz aqui. Fica bonito. Fica legal, eu acho. É o que que tu quer, criatura? Esse negócio do olho mais escuro, eu não consigo. Eu tenho dó de fazer. Pega um pincel pequeno. Fica legal. Tô. O que que cês tava falando? Da torneira, da máquina de... Ah, agora vocês mataram os maridos. Agora cês vão falar de torneira. É claro. Ó. Como você? Tem marido que mata. Ai, a gente vê o quanto é dor. Só um pouquinho, tá? Sim, senhora. Ó. Era isso? Sua dúvida? E aqui também, ó. Nosso patrocinador oficial. Carro dos ovos. Ó. Cê não faz assim que a gente tá fazendo. Ela sai daqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. É um leque. Não é assim. É sempre... Feitinho. Feitinho. É. A Ju tá fazendo folha seca. Usando siena natural na ponta. Vem mesclando com verde pistache. Depois vem sombreando com pântano e iluminando com branco. É o que, Jaque? Terminou? Aê, gente. Ó aí, ó. Terminado. Vamos ver como ficou lindo. Eu bato na batedeira. Exceto alguns borrãozinhos aqui, mas ficou ótimo. Uhum. Certo? Aqui foi na emenda, ó. É. Verdade, mas ficou lindo. Jaque, parabéns. Ai, mina, cês gostaram? Se vocês gostaram, comenta aí se vocês gostaram desse trabalho maravilhoso da Jaqueline. Fala oi, Jaque. Oi. Ó, já uma risadinha, né? É. Sorria com a máscara. Isso aí, gente. Então, esse aí tá terminado, Jaque. Vamos colocar ele. Cadê, Dulce? Ai, meninas, terminamos a vaquinha, ó. Agora sim. Graças a Deus. Olha, a Dulce agora vai tirar o da Tati e Valentina. Terminou, Rosa? Qual que cê vai fazer agora? Ai, que lindo, gente, hein? Olha, que gracinha. Ai, Jaque, que lindo. Que lindo, mamãe. Ficou show, hein, Jaque? Eu gosto dessa delicadeza sua. Ó, gente, põe a fita crepe. Quando você tira, ó, fica da hora. Não ria, Jaque. Eu estou falando a verdade. Mas você nem sabe se eu tô rindo. Saiu até um espinha no seu rosto. Ah. Isso aqui vai sair um monte de coisa. Vamos fazer o fundo. Ó, esse fundo você vai concentrar. Ele começa gordinho e vem afinando até aqui. Vai passar o clareador e vem com cinza lunar, gordinho, e vem afinando. Tá bom? Olha a galinha da Camila. Que linda que tá, gente. Parabéns, Camila. Hoje você está um arraso. E você, Jéssica? Minha boleira feverida. É, pode ser. Os pintinhos para depois me dar os retoques. Meus pintinhos amarelinhos. Ah, os da Rosa ela tirou pequenininho, né? Ah, tem que ampliar mesmo, pra ficar mais bonito. Mais cheio. Nossa, você hoje nem me chamou, né? Olha, eu vou te falar, viu? Quando a aluna vem só tomar café, é fogo. É fogo. Ô, menina, vocês conhecem aquele aplicativo que as coisas é mais barato? Como que é o nome? Facile. Facile. Facile, aqui, ó. Então. Eu comprei 30 leite moça. Quanto que tá? Você consegue pegar 30? Não. Olha, gente. Esse aplicativo é tudo de bom. Eu comprei o meu nome, Bruno. Ó, o sabão em pó. O meu nome tava cinco e pouco. Quatro e pouco. Eu tô juntando o meu sabão. Tá bom. Jéssica, vai pros quentinhos. Esse é amarelo card. Pode, por reais. Amarelo ouro? Eu comprei. Você comprou quando dava quatro? A minha cunhada é fissurada nesse negócio. Meu marido vai todo dia de capim. É? Mas você tem que tá num grupo pra comprar, não é? Não. Se eu quiser comprar ali, eu compro normal. O grupo. É aqui na rua, ó. É aqui na rua, ó. É aqui na rua, sabia? No final da rua. Você comprou e tá no super grupo, ou pra formar grupo, você pode mandar pras pessoas que compram, mas independente disso, você consegue comprar sim. Ai, beleza. Então, eu quero comprar. Eu nunca mais sei o que é pagar leite três, quatro reais. Só pago um real. Um real no leite. É, gente. É sério. Só que eu vou, ó. Leite ninho. Só leite ninho. Eu tenho que comprar três no meu nome, três no Murilo, três no Morilo, três no Morilo, três no Cícero, três no Vícolas e três no meu marido. Isso. Presta aqui. Eu não sabia se colocar pra ela. Quem fala assim, você tem que convidar uma amiga. Não. Daí, aquilo ali é pra desbloquear a promoção. Entendi. Entendi. Mas eu não entendo nada, que só eu sou leiva. Mas depois você vai aprendendo. Ai, você aprende, vira um vício. Eu também todo dia, eu pago tudo comigo. Eu pago no shopping lá, não vai falar nada. Eu até lixo. Eu tô... Mas minhas filhas que compram. É, eu não sei. A menina minha compra um relógio no shopping. Ai, muitas coisas ela compra. Muitas coisinhas dela. O lenço. De outro lado é a mesma coisa, ó. Isso, avisa. Deixando aqui bem fininho, ó. Ai, é tanta coisa legal lá também. É. Eu gosto de comprar no Brás. Também. E na Brás é de primeira vez. Mas você sabe que tem coisa com o aplicativo, só mais encontro do que você comprar lá também. Ih, mas esse aplicativo não só vende comida, né? Não. Vende o que mais? Vende roupa, vende calcinha. Sério? Vende perfumaria. Eu nunca comprei. Manda pra mim, mulher, pra eu ver. Não, eu também, mas não tem nada de bom. Tem, tem umas coisas, eu não compro, mas eu comprei lixa de unha, tá barato. Já, pega o verde olívia, tá aí. Lixa de unha, tava barata no shopping, viu? É bem barata, é só as tirinhas, né? Eu peguei de método, só que agora eu tô mais frana. Mas quando eu comprei, eu peguei. É que tem que ficar de olho, né? É. Pra ver a promoção. É que quando temos coisa fechada, na pandemia, eles estão fazendo bastante promoção. Sim. Os vendedores que aqui queriam vender, né? As lojas não podiam abrir, né? Por isso que essas coisas eu vou pôr. Bem pouquinho. Só aqui nesse cantinho de baixo, ó. E une na... O chãozinho, certo? Tá. Mesma coisa que você vai fazer aqui. Gordinho, vem afinando. Pra não acabar em nada aqui, ó. Tá bom. Ai, meu... Deus! Sim, tá ótimo. Tô vendo já. Eu estava aqui, olhando da Jaqueline e olhando o seu. Oxe, meus olhos de calango, filha. Já falei. É isso aí, galerinha. Encerrando por aqui o vlog de hoje. É... A Jo também já tá quase terminando as folhetas dela, que tá ficando fofíssima. Semana que vem, quando ela for pintar... Ó, Jo, faltou o fundo aqui, ó. Quando ela for pintar esse garrafão, gente, a gente vai dar uma dica pra vocês, tá? Provavelmente será no sábado. Né, Jo? Uhum. Beijo pra vocês. Beijo, meninas! Beijo! Dá tchau aqui! Beijo do gordo! Uou! Uou! Uh!